As terras longínquas do Quênia, uma batalha intensa é travada diariamente. Os majestosos rinocerontes negros, uma vez abundantes, agora enfrentam uma ameaça implacável, a caça ilegal. E para contê-la, alguns homens precisam estar cara a cara com rinocerontes e também com os homens que tentam abatê-los. Os sindicatos do crime perseguem esses gigantes por seus chifres, alimentando um mercado obscuro e secreto, que não conhece piedade. Mas, enquanto os caçadores se aproximam, outra força emerge das clareiras da savana, pronta para defender esses titãs da natureza. Os guerreiros Maasai, conhecidos por sua coragem e ferocidade, estão espalhados em algumas localidades em terras africanas. Homens corajosos, que muitas vezes precisam abater animais selvagens, dessa vez uniram-se aos guardas florestais em uma missão de vida ou morte. Juntos, eles arriscam tudo para proteger os rinocerontes e preservar o legado da vida selvagem africana. Nesse pedaço da savana africana, parece que os leões não são os únicos reis, pois os guerreiros Maasai estão acima de todo o governo nas terras selvagens de Laikipia. A savana africana é um dos ecossistemas mais icônicos do planeta. Uma vasta extensão de terra pontuada por árvores esparsas, arbustos espinhosos e uma incrível diversidade de vida selvagem. Mas viver e trabalhar aqui é um desafio constante, especialmente para aqueles que dedicam suas vidas à proteção desse ambiente. A tribo conhecida como Maasai está espalhada nas terras do Quênia. Segundo um dado de 2009, esses guerreiros semi-nômades contam com aproximadamente 800 mil membros em diversas aldeias. Os Maasai possuem conhecimento ancestral e são considerados os melhores rastreadores do mundo. Aqui no canal já trouxemos vídeos que contam como alguns deles ajudam a preservar leões ou, ao contrário, como eles competem com o maior felino da África. Mas fato é que o conhecimento dos Maasai mostrou ao mundo que sua capacidade de rastreio pode ajudar a preservar várias espécies de animais ameaçadas de extinção. Mesmo que isso implique ficar cara a cara com um dos animais mais perigosos da África, o rinoceronte. A vida na savana é uma batalha diária contra os elementos e os perigos que espreitam em cada sombra. O calor escaldante do dia, as noites de alta periculosidade, a presença de predadores e a ameaça constante de caçadores ilegais fazem parte do cotidiano desses bravos defensores da natureza. E para as tribos que vivem na região não é diferente. Entre as etnias presentes aqui, os Maasai fazem parte dos habitantes. Esse povo vive da savana e de seu gado. Muitas vezes eles precisam abater animais selvagens para se protegerem. Porém, quando humanos ambiciosos se tornam mais perigosos do que as feras da savana, os papéis se invertem e nesse contexto os Maasai se aliaram aos conservacionistas. Os guardas florestais e alguns Maasais são equipados com visão noturna, rádios, aparatos de defesa tribais e, no caso dos guardas florestais, força armada. Eles arriscam suas vidas para proteger os rinocerontes negros e outras espécies ameaçadas. Patrulhando vastas áreas, eles estão sempre em alertas, prontos para enfrentar qualquer ameaça que possa surgir. Os caçadores ilegais, movidos pela ganância e pelo lucro fácil, são uma das maiores ameaças à vida na savana. Eles agem de forma perigosa e organizada, usando armas sofisticadas e estratégias furtivas para capturar e abater os rinocerontes por seus valiosos chifres. Esses chifres são vendidos no mercado negro por preços exorbitantes, alimentando um comércio cruel que não conhece limites. Para os caçadores ilegais, não importa se suas ações colocam em risco não apenas os animais, mas também as vidas humanas. Guardas florestais guerreiros Maasai são frequentemente alvos de emboscadas e ataques, tornando sua missão ainda mais perigosa. Entre as vítimas mais notáveis dessa caça desenfreada estão os rinocerontes negros, que apesar do nome, pode haver variação em sua cor. Uma vez abundantes em toda a África, suas populações foram dizimadas ao longo das últimas décadas. Eles contavam o montante de cerca de 20 mil indivíduos na década de 1970. Porém, em apenas 10 anos, 1980, o número de rinocerontes negros do Quênia caiu para menos de 400. Um indício alarmante de que uma providência precisava ser tomada rapidamente. Hoje, graças aos esforços incansáveis de conservacionistas e guardas florestais, a população de rinocerontes negros começou a se recuperar. Atualmente, existem cerca de 5 mil rinocerontes negros em toda a África. E fortalezas, como a paisagem Tsavo Mikomasi, são agentes primordiais para que essa recuperação continue. Várias medidas foram implementadas para proteger esses majestosos animais. Afinal, conservar um animal de 3,80 metros de comprimento e que pode pesar até 1.400 quilos é algo perigoso e desafiador. Uma das iniciativas mais importantes é o projeto CryoVault da Hammersbach Rhinophores. Coletando esperma, óvulos e outros materiais biológicos de rinocerontes vivos e falecidos, eles congelam essas amostras, garantindo uma reserva genética vital para a reprodução assistida no futuro. Mas a luta está longe de ser vencida, pois caçadores ilegais continuam a assombrar as terras africanas. E para detê-los, os homens que sabem ler o solo, conhecido como Maasais, foram escolhidos para reinar naquele lugar. Rastreadores natos, os guerreiros Maasai, cresceram na selva e são eles os heróis aqui. Os rinocerontes negros, com sua presença majestosa e imponente, são um símbolo da luta pela conservação. Cada indivíduo protegido é uma vitória, mas a ameaça da extinção ainda paira sobre eles. É por isso que os esforços de conservação são tão cruciais, garantindo que futuras gerações possam testemunhar a grandeza desses gigantes da savana. A savana está envolta em um manto de silêncio, interrompido apenas pelos sons distantes da vida selvagem. Mas essa noite, algo está prestes a quebrar a calma. Samu, Mufa, Kiongose e Buruki são quatro guerreiros Maasai, parte de uma força-tarefa dedicada à proteção dos rinocerontes negros. Eles trabalham em conjunto com a ONG local. Equipados com rádios, binóculos de visão noturna, lanças e facas afiadas, estão prontos para enfrentar qualquer ameaça. Esses homens possuem todo o conhecimento ancestral de sua cultura e também foram treinados para saber manusear equipamentos modernos. Os homens estavam à beira da fogueira, junto com os demais guerreiros de sua tribo. A noite estrelada parecia aguardar algo inesperado. De repente, um som cortante ecoa pela noite. Um tiro. Sem hesitar, os quatro guerreiros se levantam trocando olhares de determinação. Eles sabem o que isso significa. Enquanto seus irmãos de batalha ficam para proteger a tribo, eles partem a caminho do desconhecido para proteger o gigante que, em algum momento, eles ficariam frente a frente. O rinoceronte negro. Samu, o mais experiente, lidera o grupo, seguido de perto por Mufa, Kiongose e Baruki. Eles movem-se rapidamente, os rádios em mãos, comunicando-se com a base, avisando que invasores furtivos estavam em ação. Cada passo é calculado. Cada movimento é silencioso. A 60 quilômetros dali, a ONG recebe o aviso e os rangers são acionados para se encaminharem ao local. Mesmo de carro, o caminho não seria rápido. Afinal, à noite, leões estão a todo vapor e fazem com que os animais herbívoros corram em disparada, fugindo dos seus predadores. Mas, dirigir nesse ambiente é perigoso por si só, ainda mais com um caçador ilegal armado caminhando por ali. Os maçais seguem a direção do som. Passos lentos e olhares atentos, mesmo em meio à escuridão, os fazem achar um rastro. Usar as lanternas agora não era uma opção, afinal, eles não queriam ser notados pelo invasor. Minutos se passaram e a tensão crescia entre os homens maçais. Não era somente o caçador a sua preocupação, mas sim todos os animais que poderiam atacá-los a qualquer momento. Com o uso da visão noturna, eles puderam ver uma massa grande com pouco calor estendida no chão da savana. Quando chegam ao local, era tarde demais. A cena que encontram é devastadora. Um rinoceronte negro sem vida, seus chifres e patas foram removidos brutalmente. A raiva e a tristeza se misturam nos rostos dos guerreiros. Eles sabem que não podem deixar o responsável escapar. O animal ainda estava quente. Aquilo tinha acontecido há pouco tempo. Provavelmente o tiro ouvido por eles foi o que teria ocasionado o abate. Olhando ao redor, os maçais encontram um rastro. E ele é fresco. O caçador não está longe. Porém, os binóculos não mostram nada. Samu lidera o grupo com determinação, mas ele sentia o peso da responsabilidade que carregavam. Eles movem-se rapidamente, mas com cautela, os olhos atentos a qualquer movimento. A perseguição é calorosa e a tensão é palpável. O caçador percebe que está sendo seguido e acelera o passo, mas os guerreiros maçais são incansáveis. Eles estão determinados a capturar o responsável pelo abate do rinoceronte. Conhecendo melhor aquele território, a perseguição continua e a distância entre eles diminui. De repente, um outro tiro ressoa novamente, cortando o ar da savana. Baru que cai, atingido no ombro. A dor é excruciante, mas ele tenta permanecer consciente. Samu e Kiongose se aproximam rapidamente, enquanto Mufa continua a perseguição. O binóculo acusa uma assinatura de calor, e Mufa consegue ver nitidamente onde o caçador está. Caminhando rápido na escuridão e em movimentos desordenados para tentar se prevenir de um ataque por parte do caçador, a tática Masai parece funcionar. Samu e Kiongose fazem um torniquete improvisado no ombro de Baru e usam o rádio para chamar a ajuda. A situação é crítica, mas eles não podem deixar que o caçador escape. Com palavras de encorajamento, eles asseguram a Baru que a ajuda está a caminho e seguem em frente. Baru que seus companheiros sabem que ficar sozinho à noite em plena savana africana com um ferimento aberto não é o cenário mais inteligente. Mas os homens tinham uma missão, um dever a cumprir. Baru que liga suas lanternas, segura sua faca com o braço bom e ergue seu corpo, suportando a dor e se posicionando em alerta para qualquer perigo que possa aparecer. Mufa está determinado a não perder o rastro do caçador. Ele avança com uma velocidade impressionante, seguindo de perto por Samu e Kiongose. A adrenalina corre em suas veias, impulsionando-os para a frente. O caçador, percebendo que não pode escapar, tenta se esconder entre os arbustos densos. Os guerreiros maçais são mestres da savana. Eles os cercam silenciosamente, prontos para agir. Samu sinaliza para Mufa e Kiongose e em um movimento coordenado, eles avançam. O caçador não os percebeu chegar tão perto e surpreendido, ele fica sem saber em quem atirar. Com um movimento rápido, eles imobilizam o homem desarmando. A raiva pelo abate do rinoceronte ainda queima em seus corações. O amigo ferido em meio a savana os fazem querer colocar um fim naquela situação ali mesmo. Mas eles sabem que a justiça precisa ser feita de forma pacífica e esperam o carro da ONG chegar com os Rangers. Enquanto isso, a ajuda chega para Baruk. O carro dos Rangers, que são guardas florestais altamente treinados, vê a lanterna acesa na escuridão noturna e coloca o jovem Maasai junto a eles para levá-los até a tribo, enquanto um paramédico sai da base para ir até lá. O guerreiro Maasai, mesmo ferido, exibe uma força e resiliência impressionante. Eles levam Baruk para casa e somente depois vão ao encontro do caçador, que aguarda com os demais Maasais. O homem é preso e julgado pelo governo local. Os paramédicos chegaram rapidamente ao local onde Baruk estava, respondendo ao chamado de emergência pelo rádio. Eles encontraram o guerreiro ferido, mas ainda consciente e determinado. Com mãos hábeis, os paramédicos começaram a tratar o ferimento e administram medicamentos para a dor. Baruk, apesar da dor, manteve-se calmo e corajoso, um verdadeiro símbolo de resiliência Maasai. A noite foi longa e difícil, mas eles conseguiram proteger os rinocerontes e trazer justiça àqueles que tentam destruí-los. Apesar de terem perdido um rinoceronte negro naquela noite, eles colocaram atrás das grades um caçador que poderia abater vários outros. Na savana africana, a luta pela sobrevivência faz parte da normalidade. Até mesmo os animais herbívoros são dotados de grandes e poderosas habilidades. Os maçais muitas vezes encaram rinocerontes cara a cara, driblando esses gigantes para impedir que caçadores tirem suas preciosas vidas. Com guerreiros maçais e guardas florestais trabalhando juntos, a esperança de que os rinocerontes negros possam continuar a vagar livremente por essas terras cresce dia após dia. A batalha continua e a coragem desses homens é um farol de esperança para todos que lutam pela conservação. Graças à bravura e à determinação dos guerreiros maçai, partes das terras do Quênia estão sendo salvas dos caçadores ilegais. Esses homens, com sua coragem e compromisso com a proteção da vida selvagem, fazem uma diferença significativa na luta pela natureza e vida selvagem. Os guerreiros maçai erguem-se como guardiões incansáveis. Eles são a linha de defesa contra aqueles que buscam destruir o que é precioso e insubstituível. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui. 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 Fui.